Começa, que começa, mais que começa com a transversa É desse jeito, mas você nunca me cumpriende Olha só, cada lino chega aqui novamente É desse jeito, aqui é meu comparsa Esse noncego tá instinto, porque é do branco É desse jeito, é do mesmo horizonte Vai caçar meu mano, aqui no horizonte É desse jeito, esse noncego é de neve Já viu o bate-saverna, não, esse aí tá com neve Ah, você já é distante, eu sou o moncego alvino Que vem fazer interessante, aí menor Você só feita, vou chegar pesado, tá aí já te aposenta Aí, aqui é rima que interessa Ou a turma ainda faz aplausos com uma merda dessa Eu sou outro rap e caia, aí um momento Isso aí só em vergonha Eu falo merda, puta aqui, então está a força É desse jeito, porque força também gosta de merda É desse jeito, você me se compreende Você é a força, porque ele fala da merda aqui novamente Eu não sou a força, é irrelevante Tu vai boiar hoje na água do anjo Olha só, tá ligado que é sujo Não me dá sujo, é quando eu me cumpri O conteúdo é imune, meu parceiro, eu vou dizer Eu tô num banho de água natural Isso pode crer, é desse jeito, mano Você me compreende, mano, eu tomo água natural Vou pra praia, dá aquele cheiro, não vai ver É, só que aqui eu tô na natureza Fazendo hip hop que se foda a beleza É só informação ou coisa que tu não tem Vai ter que evoluir, gasta só não segue a letra Aqui é favela, de poder não correta Tá ligado que agora eu gosto, eu gosto das telas Tá vendo que o bagulho aqui é obscuro Tem que ficar entregando todos os conteúdos É a informação, coisa que os cara não pata E quer me abusar e tenta que já faz graça Vai se fuder, isso aqui é hip hop É a ideologia, coisa que você se esmode Se fala de favela, mas você não conseguiu Me compreende, quando eu fui ver tu na favela Tu correu novamente, é desse jeito Tu é o cuzão, tu não pode entrar na favela Porque tu é um cuzão, é desse jeito Aqui tu me entende, tu não é da favela Tu é dos condomínios, tá ciente É mesmo assim, eu vou mandar ideia rara E tu vai passar, mas eu vou te levar logo de cara O que agora vai ficar é o balão estirado Me escorrendo, eu fui pegar o oito entalgado Então agora tu vai ficar errado Então tá ciente que aqui eu só fiz a repetição Ele vai acender balão, pra mim tá em São João É que chegou o Natal e o Ano Novo, meu irmão É desse jeito, e assim me confiante Vamos soltar balão, cuidado que isso é crime É com champanhe, tá ligado que eu vou honrar a minha mãe Fazendo hip hop, tá ciente, tá ligado antes O champanhe vai ser o teu sangue O champanhe vai ser o meu sangue Vou dizer pra você, o meu sangue é de rap Você pode ver, é desse jeito Aqui você me confiante Você vai tomar meu sangue, mas vai de rap na tua mente